Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live, a última live da nossa jornada de sucesso. Muito bacana ter vocês por aqui. Eu tô lacrimejando esse olho aqui. Eu acho que é a luz, não sei porquê. Mas simbora, sabadou. Ô gente, sábado de quarentena, eu não tô aguentando mais sábado de quarentena, sabe? Eu queria um sábado pra ir num boteco. Tava falando com Jesus de vontade de sentar num boteco, tomar cerveja, comer um torresmo, entendeu? Gostaria? Gostaria. Mas fica em casa, então tamo em casa e vamos ficar em casa da melhor maneira possível. Hoje eu tenho uma convidada super, mega, ultra especial. Eu tô muito feliz de chamar a Gabi por estar aqui. É a Gabi que tem uma história maravilhosa. Uma história muito linda de tudo que ela já viveu na internet. É uma dessas ratas da internet, sabe? Que essas bichas que tem tempos e tempos e tempos na internet. A Gabi produz muito conteúdo. E eu quero muito bater um papo com ela hoje sobre produção de conteúdo, sobre engajamento, sobre como melhorar a performance das suas redes sociais. E sobre como você aí de casa pode aplicar isso no seu negócio. A Gabi é uma amiga minha pessoal, é uma pessoa muito importante na minha vida. Amanhã até eu vou vir aqui ter uma conversa séria com vocês sobre essa semana, sobre o que vocês aprenderam, sobre o que eu aprendi com tudo isso. E eu tô muito feliz. Deixa eu ver se a Gabi já chegou. Cadê tu, Gabi? Eu ainda não sei se nós teremos a presença do José aqui hoje. Mas se tiver, vai ser super bem-vindo. Oi, meu amor! Oi, tá? Tudo bom? Cheguei! Que feliz de ter você aqui comigo! Tá, eu tô muito feliz de participar. Muito honrada, de verdade. Muito obrigada pelo convite, ainda mais depois de tanta gente linda, maravilhosa, mulher, mulheres empreendedoras que passaram por aqui já, né? Tô muito feliz, de coração. Que demais! Eu tô lacrimejando, eu tenho uma... A luz tá direta no meu olho, acho que meu olho tá sensível. Ele tá querendo sair, entendeu? Um sábado, assim, ele tá querendo sair. Ele tá precisando ir num bar, ver gente. Sabe aquele tumulto, aquele vucu-vucu. Estamos necessitados. Sabe, diz uma coisa muito na minha internet aí. Tá bem? Cara, tá boa. A imagem tá linda, só que vocês vêm muito maquiada pras lives. Eu tô ficando com vergonha já. Ai, imagina! Eu pensei, meu Deus, eu preciso me maquiar hoje. Vou aparecer na live da Sabrina, gente. Como que eu não vou me maquiar? Eu vou proibir vocês de virem tão maquiada, tão bonita desse jeito. Vocês lembram que eu sou mãe, gente. Eu parei tem 18 dias. Não dá pra ficar bonita assim, não. Você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa. Ainda mais que a gente não me conhece aqui no meu trabalho. Já é uma oportunidade de mostrar. Era exatamente isso que eu quero. Se apresenta pra galera. Tem muita gente que não te conhece aqui mesmo. O meu perfil é um pouco diferente. É muito mais voltado pra negócio. E você é uma das pessoas que me inspira muito quando diz respeito à geração de conteúdo. Principalmente porque eu conheço a sua trajetória. dos desafios que você já passou e contornou. E que leva isso de uma maneira suave, alegre, gostosa. Você que é uma pessoa super do bem. E que a gente se conhece há muito tempo, né, Gabriela? É verdade. Sá, tu foi uma das primeiras pessoas que acreditou e confiou no meu trabalho. Eu sou eternamente grata a ti. Eu sou muito tua fã também. Tu me inspira muito. E oi, gente. Tudo bem? Eu já tô chorando. Já vai começar o chororô. O olho tá lacrimejando, mas eu estou sensível, tá? É verdade. Sá, eu sempre falo. Quando eu tô dando um workshop ou que eu vou falar sobre minha carreira, eu sempre falo de ti. Falo que tu é uma das primeiras pessoas a confiar no meu trabalho. Eu até falei, baby. O que eu falo baby é o André, né? Pra quem não me conhece. Eu dizia pra ele, eu tô apavorada? Porque, assim, ela tá confiando no meu trabalho e eu não sou ninguém ainda. Quem sou eu? E essa vida já tá acreditando em mim. Preciso entregar uma coisa muito boa, muito bonita pra ela. Ai, que legal. Ai, a galera do Capitão Zeperino aqui. Eu amo também de paixão. Super adoraria fazer uma live com vocês, inclusive. Ao vivo. Já aproveito. Gigante. Mas, então, gente, eu sou maquiadora. Eu sou maquiadora há... Vai fazer 11 anos, Sá, pelo amor de Deus. Sou maquiadora há 11 anos e trabalho com internet há 9, fazia 10 anos. Setembro de 2011 foi quando eu iniciei o meu canal do YouTube. Massa. E eu te conheci lá atrás. Nós duas, né? Éramos pequenininhas ainda, minha marca e você também. E... Ai, Gabi, hoje eu fiquei bem sensível. Deixa eu contar logo o que aconteceu, que eu não tô me aguentando. Mas meu olho tá lacrimejando, tá? Mas eu também tô sensível. É... Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei... Eu não tava preparada, sabe? E amanhã eu vou até puxar esse assunto. Eu recebi muitos comentários em box. Muita gente maldosa mesmo falando Ai, por que que não tem um negro nessas suas lives? Ai, por que não tem representatividade nas suas lives? Eu queria deixar claro pra vocês que as pessoas que eu convidei aqui são minhas amigas, tá? São minhas amigas que eu convidei pra poder falar comigo na internet. E, cara, se você não tá feliz com esse conteúdo maravilhoso que a gente tá distribuindo aqui, um conteúdo gratuito. Muito material massa. Véi, não me segue. Vocês não são obrigados a estar aqui, saca? Porque a semana inteira foi incrível. Só gente massa. Hoje fechando com você, com chave de ouro. Só conteúdo incrível. E as pessoas vinham com essa. Eu tava maravilhoso. Parabéns. E assim, Gabi, você me conhece. Você sabe que as pessoas que estavam aqui são pessoas que eu já trabalhei com elas de alguma maneira. E ninguém tá cobrando nada pra estar aqui. Todos vocês estão aqui de amor, de paixão, de carinho, de gratidão, de alguma maneira. Então, nossa, eu fiquei muito chocada com isso. Enfim, mas amanhã eu vou falar mais sobre isso. Gabi é maquiadora e a bicha é rainha dos conteúdos. Conta pra mim como é que foi sua jornada na internet. O que aconteceu há 11 anos atrás pra você vir pra internet? Tá. Então, Sá, eu comecei, na verdade, trabalhando numa loja de cosméticos. E eu me maquiava muito. Todos os dias. Sempre gostei muito de maquiagem desde pequena, né? E antes da internet, até na verdade, eu já dava cursos. E eu via a internet como uma chance, uma possibilidade de expandir mais isso, né? O Facebook, o Orkut, na época, eu já postava já as minhas fotos. O próprio YouTube, que foi, eu acho, a primeira ferramenta que eu vi, assim, como uma oportunidade mesmo de crescer muito. Então, eu comecei me maquiando. Eu, Sá, eu dei o primeiro curso na minha vida, assim, nunca ter tido um curso, acredita? Que demais. Eu era uma amiga da minha mãe, na verdade, e ela falou assim, Gabi, eu vejo que tu se maquia muito bem, eu queria muito que tu me desse um curso. Aí eu falei, Gabi, tu tá louca, não tem como eu te dar um curso, porque eu não tenho curso. Ela falou, não, tem problema, eu sou maquiadora há anos, eu gosto muito da forma com que tu maquia, e eu quero muito que tu me dê um curso. Isso antes de eu começar com tudo nas redes sociais, tá? Só pra falar um pouquinho. Nessa época, você ainda trabalhava na loja? Trabalhava na loja, sim. Aí eu, bom, respirei fundo, falei, eu não sou profissional, eu era ainda muito, não tinha confiança, eu era insegura. Eu falei, vou dar um curso pra ti, Dani, não vou te cobrar nada, mas é só porque realmente tu é amiga da mãe, né? Minha mãe, vou dar o curso pra ti. Mas tu não fala pra ninguém, porque, né, eu não sou profissional ainda, não sou maquiadora e tal. Aí, dei o curso, foi super tranquilo, muito mais do que eu esperava, o meu medo era muito maior, né? Do que era muito insegura, a minha insegurança era muito grande. Então, foi maravilhoso. No final, ela foi embora e a minha mãe veio com valor pra mim, com dinheiro pra mim. Ela falou assim, filha, ela deixou pra ti. Eu falei, não, mãe, devolve, eu não quero. Eu não quero cobrar nada dela, nem posso chamar isso de curso. Ela falou, não. Ela disse, ela sabia que tu não ia aceitar, por isso que ela deu pra mim. Aí, minha mãe tá na live, eu vi, ela tá confirmando a história. Ai, que linda! Ela me deu aquele dinheiro. Quando eu peguei aquele dinheiro, sabe? Eu pensei, gente, eu posso dar curso. Eu posso agora, agora que eu já sei o meu potencial, eu vou investir nisso. Porque eu gostei muito do dinheiro que veio. Eu falei, gente, eu não esperava aquele dinheiro. E eu vou começar a... Até quero aprender mais sobre isso agora e quero dar curso. É isso que eu quero fazer. Aí, eu comecei, me aperfeiçoei. Comecei a procurar vários cursos, vários aperfeiçoamentos. E comecei a dar curso de automaquiagem. Foi no curso de automaquiagem que eu vi a necessidade de... Eu tava dando bastante curso já. Que eu vi a necessidade de abrir, né? Expandir mais isso. E foi quando eu criei o Facebook. Lá no início, né? Conta meu perfil do Facebook. E comecei a postar algumas maquiagens por lá. Assim, de vez em quando. Massa! E no início, você já criou o seu canal do YouTube. E como é que foi isso? Porque assim, ó. Eu tenho muitas alunas que vendem maquiagem. E elas têm grandes desafios de gerar conteúdo sobre maquiagem. Agora, conta pra mim. Foi de cara que você já foi pro YouTube? Já amanheceu gravando vídeo? Ou não? Como é que foi isso? Eu, por exemplo, eu só fui com empurrão. Entendeu? Sim, sim. Foi por livre e espontânea pressão. Então, sabe? Eu... Sim, eu comecei como maquiadora. Acho que oito... Demorou uns oito, nove meses. Apesar de ter muita gente me pedindo. Porque já existia, na época, a Alice Salazar, a Camila Coelho. Que geravam, né? Esse conteúdo pro YouTube. As pessoas me pediram muito. Eu gravei muito vídeo. Só que eu não postei. Eu acho que uns 10, 11 vídeos por vergonha. Porque eu não queria que ninguém visse. E acho que uns oito meses... Eu na vida. Tu fez isso já? Muito. Eu fazia os vídeos e eu falava, não vou postar. Eu tenho um monte de vídeos que eu nunca postei. Inclusive, um dia eu ainda vou fazer um compilado de todos eles. E vou postar pro pessoal ver que é normal. O início, a gente tem vergonha mesmo. E aí, eu comecei, sim, a fazer conteúdos me automaquiando. Eu já era maquiadora, né? Porque comecei a fazer os conteúdos pra passar as dicas, assim. Quando eu comecei, era só... Não existia hoje esse trabalho que existe no YouTube. Era um hobby mesmo. Eu... Era dicas de amiga que a gente passava, assim. Era só pra quem gostava muito de mim. Eu queria gerar o conteúdo pra estar presente na vida daquelas pessoas. Pra, de alguma forma, ensinar as mulheres a se automaquiar, se sentirem bem, se sentirem mais bonitas ainda. E depois daqueles dez vídeos que eu gravei, eu tive coragem e postei o primeiro. E tudo que a gente... Gabi, eu falo uma coisa. Desculpa, termina. Não, foi muito bom tudo que aconteceu comigo. Porque, assim, existia um medo muito grande. Aí, eu criei coragem. Quando eu criei coragem, foi tão lindo, foi tão bom, que me impulsionou e me deu muita vontade de continuar. Assim foi quando eu comecei a maquiar, quando eu dei meu primeiro curso, quando eu iniciei no YouTube. Que o vídeo teve mil visualizações, sabe? Eu não era nada. E eu pensei, quem são essas mil pessoas que estão assistindo? Meu Deus! E aí, eu comecei a gravar mais uma coisa. É que mil pessoas é muita gente, né? O povo hoje tem mania de grandeza. Entendeu? Você fala, Chico, eles, eu tenho mil seguidores. As pessoas falam, só mil? Por que você não tem um milhão? Pô, mil pessoas é muita gente. Bota todo mundo no quadrado pra você ver. Exatamente. Eu falo isso também. Já pensou todo mundo juntinho? Muita gente. E eu sempre criei conteúdo, independente se tinha uma, duas, né? Claro, o primeiro vídeo teve mil, depois teve menos visualizações. Mas eu sempre criei conteúdo da mesma forma, com, sabe? O mesmo empenho. Se tivesse cinquenta, se tivesse mil, duas mil pessoas assistindo. Gabi, sabe o que eu falo muito com as minhas alunas? Eu falo assim, se você tem vergonha de fazer live e se você quer ficar boa em uma live, faça cem lives. Se você tem vergonha de fazer vídeo, faça cem vídeos. Depois do centésimo, cara, não tem como você continuar sendo ruim. Essa é a real, sabe? Tudo que você faz com consistência, com constância, você fica bom. É igual correr uma maratona. Quando você... Eu vou desativar os comentários, inclusive. E aí, vocês podem tirar print dessa live com a frase que vocês mais gostaram que foi dita por aqui. Vamos fazer pose pro print. Deixa eu tirar o print também. Tá, peraí. Foi tirar também. Tá. Socorro. Mais um, mais um. Agora... Foi. Peraí. Bora. Peraí que eu quero com o biquinho também. O que que acontece? Por que que eu peço vocês pra tirar print? Depois vocês postam pra gente com a frase que mais te marcou nessa live. Eu vou repostar. Eu tenho certeza que a Gabi vai ler todas e vai ver todas também. Com certeza. Eu vou repostar também. Então, a história que eu falo sobre constância e consistência, Gabi. Se você começou a fazer uma live e não tá seguro, não tá feliz, faz 100 lives. Produz 100 lives. Depois da centésima live, você vai ter segurança. Você vai saber como você funciona melhor. Você vai saber como você se organiza melhor. Como você aparece melhor. O que que te favorece, o que que não te favorece. E aí, é como correr uma maratona. Fazer vídeo e fazer live. Gerar conteúdo é como correr uma maratona. Você não decide correr uma maratona e sai hoje daqui correndo e tá correndo 42 quilômetros. Impossível. É impossível, né? Você começa a correr um quilômetro, depois você corre 5, depois você corre 10 e assim sucessivamente. É uma evolução. Exige preparo. Exige constância. Existe treino. Então, você tá treinando, fazendo 99 vídeos pra quando chegar no centro, ficar boa. Mas conta, como é que foi essa sua evolução? Então, sai, inclusive, isso que tu falou foi uma das coisas que eu notei. Eu me preparadíssima pra não esquecer de nada que eu tenho pra falar aqui. Uma das coisas era essa constância. E tem gente que me pergunta hoje, né, Gabi? Mas assim, tu tem um dom, né? Tu maquia muito bem. Aí eu falava, gente, se você pegasse esse dom lá, menicinho, vocês iam ver que não era bem assim, né? Existe muito treino. Eu praticava muito. Pratico e procuro saber muito sobre maquiagem até hoje. Mas, Sabrina, eu sou um pouco dispersa. O que tu perguntou agora que eu esqueci? Não, é sobre essa evolução mesmo na internet. Essa evolução em vídeo. Tá tudo bem. Relaxa. Tá, então, eu comecei como, como eu falei antes, como um hobby. E foi tomando, tudo foi tomando uma proporção muito grande, né? Eu fui entendendo por mim, assim, sozinha, como eu comecei há bastante tempo. Não tinha muitos youtubers, então tudo que eu descobri foi na raça mesmo. Me colocando, aceitando, errando, vendo o que que funcionava e o que que não funcionava pra mim. E eu aprendi que constância, como tu falou agora, é tudo, sabe? Eu tive uma época no canal do YouTube que eu não... Eu tava... Tinha um outro trabalho, eu saí. Eu trabalhava como vendedora numa loja, saí. Eu fui dar cursos pra uma marca, X, que eu trabalhava aqui no Rio Grande do Sul. E eu acabei me afastando um pouco do YouTube. Esse momento que eu tive um pouco afastada, eu vi que ele parou. Parou de crescer, parei de, né... Ele estagnou ali. Quando eu senti que estava acontecendo, eu pensei, bom, né? Eu preciso dar um jeito, eu preciso achar um tempo de voltar, me doar pra lá, pro YouTube. E a partir do momento que eu coloquei... Fiz um cronograma pra mim e coloquei, bom, eu consigo fazer o vídeo uma vez por semana. Então, eu vou dar um jeito de gravar esse vídeo uma vez por semana e liberar o vídeo uma vez por semana. Eu comecei a ter essa constância, o canal começou a crescer. De pouquinho em pouquinho, mas ele começou a crescer. E eu percebi que quanto mais eu me doava, eu conseguia dar atenção pro canal. Mais ele crescia, mais ele ia evoluindo. E hoje, saio, eu sou muito feliz. Porque ele me traz o canal, que foi o início de tudo. Me traz muitas oportunidades maravilhosas. Sempre de trabalho, quanto de conhecer pessoas. Por exemplo, tá aqui, né? E eu acho que eu nunca vou abandonar, saio. Eu vou estar assim, ó, velhinha e vou estar lá fazendo vídeo no YouTube. Hoje você tem quantos anos de YouTube, Gabi? 11? Eu tenho... Foi 10 anos. Setembro de 2011 que eu comecei com o canal. 10 anos de YouTube. Vai fazer 10 anos. E você tá com quantos mil inscritos no seu canal? Eu tô com um pouco mais de meio milhão. Tem 506 mil pessoas. Uau, mas é muita gente. Tu pensa só a sal. Eu sou muito feliz. Demais. Eu nunca nem imaginava que isso ia acontecer. Nossa. Gabi, e sempre foi flores? Sempre foi fácil essa jornada? Não. Existiram muitas pedras no caminho. Muito... Muita coisa. Mas... Tantas coisas pessoais que aconteceram comigo que acabaram me afastando. Quanto haters ou, enfim, alguma coisa que outra. Por exemplo, eu lembro, assim, da primeira coisa, o primeiro baque que eu tive, que... Eu nunca cheguei a cogitar a possibilidade de imparar. Mas, assim, fez eu... Meu Deus, será? Foi uma coisa boba, sabe? Mas, por exemplo, me compararam com... Falaram assim, a Gabi Machado parece a Alissa Lazar do Paraguai. Eu acho que, por exemplo, eu sei o Loura. Pode ser Gaúcha, achava que eu tava imitando ela. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu amo a Alissa Lazar, mas eu não sou a Alissa Lazar. Eu quero ser a Gabi. Eu não quero ser outra pessoa. Eu quero ser a Gabi. Não é isso que essa pessoa tá falando. Eu lembro que essa foi a primeira coisa que me deixou, assim, ó. Sabe? Me deu um... Me deu um baque. Mas sabe que isso antes era muito comum? As pessoas ficavam comparando umas às outras? Não sei se você lembra dessa fase. Mas até hoje, sabe? Até hoje é assim. Claro que antes era muito mais, mas até hoje é assim. Mas eu acho que antes era mais, entendeu? Eu lembro que teve uma época que eu tinha uma parceria com uma influenciadora. E todo mundo comentava. Ai, você é a cara de fulano. 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 É chato isso, né? É. É chato. Porque eu pensava que eu quero ser lembrada como a Gabi Machado. Eu não quero, né? Eu ter essa... Até porque as pessoas acabavam criando uma coisa, assim, que não existia. Como se eu estivesse imitando ela. Como se eu quisesse ser ela. E eu admirava muito ela. Eu pensei que a pessoa chega no ouvido dela. Eu não quero que ela ache que eu quero imitar ela, né? De longe de mim eu acompanho. Nossa, eu também admiro muito a Alice Salazar. Eu acho que ela foi uma das primeiras, né? Uma das pioneiras aí no Brasil. Também junto com a Bruna Tavares e uma série de outras meninas. E a Alice, eu lembro muito que as pessoas também falavam muito que ela era a Alice Sinabar, né? Porque ela falava muito da sombra marrom. Você lembra disso? Aham. Lembro, lembro. Que louco. Gabi, e assim, como é que você se organiza? Vamos falar um pouquinho mais de dicas que você pode dar para as pessoas produzirem conteúdo em casa. Tá? Principalmente para o segmento de maquiagem. Como é que você se organiza para produzir esse conteúdo? Como é que você se prepara para isso? Como você produz? Tá. Então, eu sou uma pessoa muito do papel, tá? Apesar de trabalhar com tecnologia e redes sociais, eu sou muito do papel. Então, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, eu preciso sentar e colocar para o papel tudo aquilo que eu realmente quero fazer e quero passar, né? O meu conteúdo. Eu preciso ter essa organização. Se não, não funciona para mim. E além de eu fazer, de eu colocar no papel tudo o que eu tenho aqui, eu tenho a Mariana, que é a que trabalha comigo, que ela é mais nova e ela está sempre muito por dentro de tudo também. Ela me ajuda a criar conteúdos diferentes e tudo o que está, vamos dizer assim, na moda também. Então, eu passo tudo isso para o papel. Geralmente, nas segundas-feiras, que é o dia que eu tiro para gravar, um, dois, três, quatro vídeos que eu quero liberar durante a semana. Hoje você posta quantos, Gabi? Desculpa. No canal do YouTube eu posto três vezes por semana. E aqui no Instagram, todos os dias eu posto ou eu vario entre fotos e vídeos. Mas eu sempre, todos os dias, eu gero um conteúdo para cá. Uma coisa que eu acho muito importante também, sabe? Eu sempre falo isso, é de a gente gerar um conteúdo que agregue, né? Para quem está nos seguindo. Se for para eu postar, só para eu postar, eu prefiro, então, não liberar. Eu prefiro, eu gosto de entregar alguma coisa, gosto de fazer uma legenda que gere um... Que faça com que as pessoas me respondam, interajam ali comigo. De oferecer realmente alguma coisa, né? Que agregue nas pessoas, as meninas e os meninos que me seguem. Então, coloco no papel, toda segunda-feira, geralmente segunda, terça-feira, crio esse conteúdo e vou liberando ao longo da semana. E o que você faz nos outros dias da semana? Por que eu estou perguntando? Para que as pessoas entendam como é a sua rotina de organização. Para que elas se inspirem também. Por exemplo, eu sei que muita gente não consegue produzir conteúdo porque vai lá, liga a câmera e fala, é, agora eu vou produzir. É... Não vai funcionar. É, e outra coisa, sabe? Nos meus vídeos eu sempre coloco no papel o que eu quero falar para eu não esquecer de nada. Porque eu realmente, eu sou uma pessoa, como tu viu agora, eu estou falando contigo e daqui a pouco eu já esqueço. Eu sou dispersa. Então, eu preciso ter, criar esse... Como que fala? Fazer um briefing para mim, assim, para mim mesma, assim, sabe? Criar um... Colocar no papel. E aí eu vou seguindo aquilo para eu ter certeza de que vou liberar todo o conteúdo certinho, sem esquecer de nada. Eu sempre gosto de trazer o máximo de informações possível para todo mundo que me segue, né? E outra coisa muito importante, sabe? Que tu falou também, assim, de gerar o conteúdo, né? Além disso tudo, eu escuto muito as pessoas. Eu leio muitos comentários. Isso é uma coisa que eu tiro sempre um dia também, um dos dias da semana, para tentar zerar ali os directs. Não consigo zerar, mas eu respondo o máximo de pessoas possível. Eu estou sempre lendo os comentários, o que eu acho muito importante, não só para o influenciador, quanto para a empresa também, né? De ouvir, ler e ouvir o que as pessoas têm para nos falar. E a partir dali... O comentário é muito difícil, meu Deus. É uma guerra minha insana, que às vezes eu acho que nunca vou vencer. É. E olha que eu não sou do seu tamanho, entendeu? Mas às vezes você olha para eles e parece que eles são invencíveis, sabe? Só que é muito importante. Tá, Zeranto já entrou muitos novos. Mas eu tento ao máximo comentar, responder comentários, responder os directs, sabe? Esses dias até tem uma nova... Não sei se tu já viu. Tem uma nova técnica que está super bombando agora, que é o Foxy Ice, tu já viu? Que é uma técnica de levantar o olhar. Então, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de eu estar todos os dias olhando aqui em redes sociais. É por isso que as influenciadoras estão postando a foto com a mão assim? Assim, aham. Ó, para eu levantar o olhar. E aí uma leitora minha falou, Gabi, faz o Foxy Ice. E eu, gente, o que é isso é Foxy Ice? Aí fui atrás, comecei a pesquisar, pesquisar e descobri que era, né? Realmente era inspirado numa raposa. O Foxy vem de raposa para deixar os olhos de raposa assim, bem levantadinho. E aí eu já gerei um conteúdo, fiz um vídeo, juntei tudo o que eu descobri, fiz um vídeo mostrando como era o tal do Foxy Ice. E aí hoje em dia já está todo mundo postando também. Que legal, que demais. E é importante para as marcas estar antenada nesses pequenos detalhes, né, Gabi? Uhum. Sim, sabe? Tudo que eu falo, né? Eu falo muito de mim, porque é o meu mundo mesmo, que é maquiagem. Mas eu acho que isso é importante não só para quem trabalha com maquiagem, mas com qualquer empresa. De tu estar ali, entender o teu público, ver o que... Porque as pessoas falam o que elas querem ver. Então tu estar ali para eles, tu ler os comentários e tu criar um conteúdo baseado nisso, no que as pessoas estão pedindo, é muito importante. Eu lembro que antes da quarentena, Gabi, você estava com uma série de lives constante por aqui. Eu até te mandei mensagem. Eu falei, nossa, que incrível isso! Porque eu lembro que você estava fazendo live direto. Eu não sei se você está fazendo agora na quarentena, desculpa. É que esse período de finzinho de gestação, início de menina em casa, eu tomei perdida, entendeu? E aí às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente acompanha tudo, ou a gente produz o nosso conteúdo. Você sabe, você também passa por isso, né? Sim. Então às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Não tem como, não tem como. Apesar de eu querer tentar muito... É muita coisa, né, Sá? Mas sim, eu estava com live todos os dias. Ou se eu não conseguia, todos os dias de segunda a sexta-feira. E eu fiz, eu acho que até a segunda semana da quarentena. Aí depois disso, começou a trancar a minha internet, sabe? Porque começou a entrar muita gente em live. E muita gente em casa, na quarentena, a minha internet começou a cair. E eu parei, continuo agora com uma vez por semana. Todas as segundas-feiras eu faço live. Massa. E o que que te levou a gerar esse conteúdo ao vivo para as pessoas no Instagram? Por que você fez isso e qual foi a repercussão disso para você? Eu comecei, Sá, porque eu sentia necessidade tanto para mim, Gabi, para espairar de tudo o que estava acontecendo. E eu vi que eu estava ajudando muita gente na quarentena. Porque é um período muito difícil, né, Sá? É um período que a gente... Está acontecendo hoje no mundo uma coisa que a gente não estava preparado para isso. Nunca tinha acontecido isso. Então, muita gente, assim como eu, sofre de ansiedade. E eu vi um jeito de eu e essas pessoas, né? A gente ter um contato mais próximo e a gente trocar informações. Na live, por ter os comentários, ter essa possibilidade de ser ao vivo, a gente conseguir responder na hora, eu me sentia muito próxima das pessoas que me seguem e elas também. Então, foi mais por isso mesmo. Para poder ajudar quem está em casa, passar o tempo de uma forma mais descontraída e com conhecimento também, né? Nossa, que forte isso. Eu não sei se eu sofro de ansiedade, mas... Eu devo sofrer de eletricidade. Eu não sei se eu sofro de ansiedade, não mesmo. Mas eu tenho muito respeito e eu entendo muito sobre essas... Eu vou colocar como maus da mente, tá? Esses maus da mente que existem. E, inclusive, estudo muito sobre eles. Sobre como conter e sair de situações difíceis, depressão e tudo isso. Mas o porquê que eu criei essa semana de lives? Quando o José nasceu, eu fiquei falando assim, gente, se eu ficar parada, eu vou ter depressão pós-parto. O que eu posso fazer para não ficar parada? É verdade, Sam. É verdade. E ajuda muito, gente. Fora que eu tive um respaldo, assim, ó. Eu vi o quanto as pessoas amaram. Eu vi que eu estava ajudando muita gente. Assim como tu está ajudando muita gente. E aquilo me dava muito gasto para continuar, né? Todo mundo falava, Tô louca de fazer vídeo live todos os dias. Mas, além de ajudar muita gente, como elas me falaram, eu me ajudava muito também, né? De ter... Gabi, assim, e quando a gente está na deprê... Porque todo mundo tem dias depressivos. Todo mundo tem dias mais difíceis. Todo mundo tem situações mais difíceis que o outro. Nesses dias, para mim, como é que eu faço? Eu pego os depoimentos das minhas alunas, as mensagens positivas que as pessoas me mandam. E você? Você se apega a quê nesses dias difíceis? Muito, muito, muito. As minhas... As próprias leitoras mesmo, sabe? Quando eu abro os directs e eu vejo cada mensagem linda que eu recebo de alunas minhas de curso que hoje estão aí bombando na internet, dando curso também. Isso me dá muita força, muito gasto. Me ajuda demais, demais, demais. E é minha família também, né? É muito mais comum do que a gente imagina nessa... Quando eu comecei a falar um pouquinho sobre a minha ansiedade, que eu já tive crise de ansiedade, crise de pânico, eu vi que é muito mais comum do que eu pensava. Muita gente tem. Muita gente. Muita gente tem. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar ou expressar sobre isso. Não têm apoio em casa, porque aí começam os julgamentos. Ah, isso é manha. Ah, isso é falta de trabalho. Ah, não sei o quê. Ah, isso não sei o que lá outro. É o que acontece. As pessoas julgam muito, né? Sem estar na pele. E aí, quando você começa a falar sobre isso, você se conecta a milhares de outras pessoas que estão vivendo isso também, né? E que não é fácil. A gente se sente sozinha, né, Gabi? É. É verdade. E isso tudo, sabe, Sá? De acabar expondo esse lado também. Pouco que eu exponho. Mas acaba criando um vínculo muito grande, muito maior ainda com as pessoas. Porque as pessoas se identificam, né? E começam a contar os seus... Dar os seus depoimentos também de o que aconteceu. Começam a me dar dicas. Aí eu já melhorei. Aí eu começo a ler tudo que me manda. Aí vira amigo, aí faz uma maquiagem. E o negócio... Eu sei exatamente como é isso. É muito forte. E é muito assim... A internet é muito poderosa, né, Gabi? Eu falo que assim, ó... Estar na internet, qualquer um pode estar. Se manter na internet por 10 anos, cara, tu tem que ser muito bom, entendeu? E você tá 10 anos se mantendo aí na internet. E você vive de internet hoje, Gabi? Sim, também. Eu vivo do meu canal do YouTube, né? Que é o que me gera renda. Aqui do Instagram, com marcas que anunciam aqui no Instagram. E os meus cursos também, presenciais, né? E o online que vai sair agora. Adoro, adoro. Eu, por mim, todas vocês já tinham curso online. Todas, todas, todas. Você sabe que muita gente tem essa vontade também. E eu aproveitei muito agora, essa época da quarentena, pra... Por incrível que pareça, tirar muita coisa do papel, né? Que eu ficava, ah, vou fazer, vou fazer. Eu reuni tudo que eu precisava realmente. E tirei muita coisa do papel. Então, usei esse espaço, esse tempo agora que a gente tem que ficar em casa. Mas se puder tem que ficar em casa. Pra focar muito no meu trabalho. Massa. Massa. Ô, Gabi, deixa eu perguntar pra você. Você falou que usa muito o espaço do Instagram pra fazer publicidade pra marcas. Como é que as marcas... Como é que você vê esse relacionamento entre influenciador digital? Vou colocar Instagramer e marca. Bom, Sá. Eu tenho um... Com o meu público, assim, vou dizer assim, no geral, tá? Todo mundo que tá comigo confia muito no meu trabalho. Então, todas as marcas que eu trago pra cá são marcas que, de fato, eu gosto. São marcas que eu me identifico que eu uso. E com todas as marcas eu tenho um relacionamento muito bom. É muito difícil tu ver eu fazer, vamos dizer, publis, assim, né? Que a gente fala. Uma vez só, de uma marca que outra. Eu sempre tenho pessoas comigo que já estão há bastante tempo. Ou a gente... Vamos começar agora. A gente faz... Eu converso muito com as marcas pra gente ter um... Não digo nem contato, um contrato, mas... Assim, ter um trabalho, fazer um trabalho mais longo. Todo mundo que eu tenho comigo hoje... Traz ele, amor. Só um minutinho, Gabi. Traz ele, amor. Não tem problema. O José quer aparecer na live. Não adianta. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Não adianta. Não adianta. Cadê? A coisa mais linda. Vai entregar um... O Guilherme manda entregar uns negócios. É, ó. Entregou, parou. Ó. Olha aqui, tia. Olha aqui pra você ver que coisa mais linda eu sou. Eu tenho raiva dessas luzes todas. Meu Deus. Olha pra vocês verem como eu sou... Eu sou muito gostoso, ó. Você é muito gostoso, muito gorducho, bochechudo. Olha se não dá vontade de dar uma mordidinha. Tu não mordes, sabe? Eu tenho 18 dias, tia. Olha. Que grande, né, Sara? Olha que tamanho. Meu Deus. Muito grande. Vamos ficar aqui com ele. Vai subir agora. Agora vai dar um monte de like porque bebê dá like, entendeu? Ô, Gabi, você gosta de ter parcerias de longo prazo, né? Exatamente. Eu acho importante. Eu acho que quando a gente faz uma publicidade assim que outra, não... Acaba não tendo tanto retorno pra marca. E eu gosto muito de entregar um conteúdo bacana, né? Alguma coisa que engaje as pessoas. Eu acho que isso a gente consegue construir e vai construindo com o teu. E todo mundo que eu tenho comigo, sabe? Eu gosto muito. Vista a camisa, sabe? E isso gera muita credibilidade. Eu sei disso. É. Quando eu amo, eu amo. E eu bato no peito dizendo, nossa, a marca é parceira minha. Massa. Ô, Gabi, que conselho você dá pra pequenos empreendedores que querem fazer parceria com influenciador e às vezes não sabe como fazer isso, não sabe como buscar, não sabe quais passos dá. Bom, eu acho que a coisa mais importante de todas é tu procurar um influenciador que converse com o mesmo público que tu conversa, né? Às vezes, não adianta a marca querer um influenciador muito grande que não fale, não converse com o mesmo público que tu. Uma coisa que eu acho muito legal agora, sabe? que eu vejo que as marcas estão abrindo um pouco a cabeça pra isso, é de contratar influenciadores menores, mas que têm um engajamento muito bom. Porque eu, hoje, né, eu aprendi isso com o tempo, a gente sabe que like e quantidade de seguidor não é tudo. Muita gente muito pequena tem um engajamento muito grande e traz um resultado muito maior, às vezes, pra uma marca do que um grande influenciador. Então, eu acho que assim, tu procurar alguém que converse com a tua marca, que se posicione da forma... Você acha que faz sentido, Gabi, as pessoas assim... Eu falo muito pra elas buscarem influenciadores regionais. Então, você é do Sul, você acaba tendo uma conexão muito mais forte com a galera do Sul. Você acha que isso faz sentido? Lógico, faz muito sentido, sabe? Faz sim. E alguns influenciadores aqui do Rio Grande do Sul que eu até quero criar algum dia da semana ainda eu vou criar um quadro que eu mostre, acabe mostrando mais o pessoal aqui do Sul, sabe? Que eu queria muito abrir. Tem muita gente que é pequenininha daqui que deveria ser muito maior, que eu acho que tem uma visibilidade muito maior e... Porque essas pessoas, elas têm um engajamento principalmente com o pessoal aqui do Sul com marcas. A gente tem um... 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 O polo industrial no Sul é muito grande, né? Tanto de calçado quanto de roupa, né? Tem muita coisa. Roupa também. Eu tenho muitas alunas no Sul. É? Sim. Deixa eu tirar um print aqui com o José e nós. Ah, eu também quero. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Eu sou muito linda. Eu acho que então... A gente vai no assunto e volta, gente. É isso assim. Na vida real, em todos os cantos, é assim. Não adianta não. Eu estava falando, Gabi. Eu também sou muito. Sobre influenciadores regionais, né? Essa galera, elas têm um poder muito grande. Muito grande, sabe? Muito grande. E sabe o que é bizarro? Eu não enxergava isso até vir morar em Limeira. Hoje eu moro em Limeira. Eu não moro mais no Rio, né? E aqui em Limeira, eu conheci vários perfis de 20 mil seguidores. A minha médica, por exemplo, ela tem 22 mil seguidores. A mulher é um furacão. Ela tem uma visualização absurda. Ela tem um engajamento absurdo. Aí eu falei... Conhece um canal no Telegram. E aí eu falei... Ela faz um canal no Telegram e tal. E aí ela tem mais engajamento que uma influenciadora de 300 mil seguidores. Pensa. É muita gente assim, sabe? E eu acho que ainda... Claro que muitas marcas hoje já entendem o que um influenciador faz. Mas eu tento educar muito as marcas. Eu não sou um pouco metida, mas eu tento educar muito para as marcas entenderem o que um influenciador de verdade faz, né? Que ele está ali para falar da tua marca, expor para outras pessoas. É uma vitrine da tua marca. O influenciador também ele está ali para gerar uma credibilidade para a tua loja, para a tua marca. Isso é muito forte. Porque pensa assim, se você tem um influenciador falando de você, aquela pessoa pesquisou sobre a sua marca, ela sabe sobre a sua idoneidade. É muito difícil você ver influenciadores falando de marcas que fazem merda no mercado. Entendeu? É verdade. E o influenciador acaba levando para o topo até das pesquisas quando coloca no Google, seja pelo canal do YouTube ou através do site ou do próprio Instagram mesmo, ele acaba levando a marca, subindo a marca nela. Então, eu acho extremamente importante eu acabo virando amiga de quem eu trabalho. Então, ter essa troca, eu dou muito um respaldo. Depois que eu faço a publicidade, eu dou um respaldo para o cliente. Tem muito fórmula que eu falo gente, não é bem assim. Eu estou acostumada com o meu público. Se eu falar assim, 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 e aí eu faço, depois eu mostro o retorno que isso dá. Eu acho muito importante esse... E nem sempre o retorno. E nem sempre o retorno direto é venda, né, Gabi? Sim, exatamente. Porque às vezes a pessoa não compra na hora, mas ela fica na cabeça. Nossa, eu já vi essa marca. É a marca que a Gabi usa, não é? Vou comprar. Eu sei que é boa. Sim, real, real. E eu já neguei muita marca também, sabe? Era isso que eu ia perguntar. Você já negou alguma marca porque você acha que não faz sentido para você e para o que você faz? Já. Já neguei. Teve marca que entendeu. Teve marca que ficou puta da cara comigo. Tipo, quem que é essa pessoa para achar que... Né? Mas já. Já e o nome... Eu também já te vi participando de muitos eventos, né? Feira, muita participação em feira, na Beauty Hair, por exemplo, que tem... Como é que é o nome daquela feira? Beauty Hair. Como é que é o nome da feira de cabelo? Beauty Hair. Beauty Hair. Minha cara. É que tem a de cabelo que é a Hair Brasil e tem a de beleza que é a Beauty Hair. É a de beleza. Você já foi muito para esses eventos, para essas feiras e nesses eventos também isso ajuda muito, né? Tanto para você quanto para as marcas que você representa. Sim, sim. E é muito engraçado, Sá, que antigamente quando eu trabalhava numa marca, né? Trabalhava representando essa marca e eu comecei a ter esse trabalho na internet também, as pessoas iam lá naquela marca para perguntar por mim. Tipo, eu não estava junto com aquela marca, não estava só com aquela marca, mas as pessoas estavam lá naquela marca e me ligavam para... Faziam essa ligação e iam lá. Muita gente. Ah, e a Gabi Machado está aqui? Gabi Machado está aqui? Não, Gabi não está aqui, mas ela está na feira, daqui a pouco ela está aqui. Tanto que eu reposto, tudo que eu consigo eu reposto. Quando eu falo de alguma coisa, de alguma marca, as pessoas começam a comprar e gostar muito. Eu sempre faço questão de mostrar, sabe? isso me deixa muito feliz, é muito gratificante. Tanto de saber que as pessoas confiam em mim a ponto de investir o seu dinheiro no produto que eu falei, quanto de todos os agradecimentos e todos os depoimentos que eu tenho sempre aqui. De pessoas que falam Ah, Gabi, olha, eu comecei a maquiar por tua causa. Eu iniciei o meu trabalho, iniciei a minha carreira por ver tu sendo maquiadora e resolvi me inspirar e ser maquiadora também. Isso é o que me motiva muito, sabe? Porque a maquiagem, ela mexe muito com a autoestima, né, Gabi? Mexe demais. Demais. Ajuda muito. Eu sempre digo que ela é muito me aliada em vários momentos. Tanto quando eu tô muito bem, que eu me maquio porque eu tô muito bem. Então, ai, tipo, eu tô muito feliz hoje eu vou fazer a maquiagem. Quanto no dia que eu tô bem cabisbaixa, eu penso, ai, eu não tô muito bem, então eu vou fazer a maquiagem pra ver se eu melhoro. E eu sempre melhoro. Se eu coloco um batom vermelho, você sabe quando tu já Eu brinco do batom vermelho, cara. Eu brinco muito. Eu brinco muito com o batom vermelho. Eu falo, se você tá me vendo de batom vermelho é que hoje o dia tá difícil. E aí, pra segurar o dia difícil, tu bota um batom vermelho, entendeu? Mas, né, você coloca o batom vermelho e a gente já não sente, assim, mais poderoso? Já tá com o cabelo pro lado, assim, mais confiante? Real, 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 real. O Gabi, e assim, a gente sabe que o mercado da beleza hoje tem muitos profissionais, tem muitas marcas brasileiras, nacionais e internacionais. Como é que você vê essa concorrência hoje? Principalmente pra vocês trabalharem, pra vocês usarem, pra você... Como você tá dentro do mercado? Como é que você vê isso hoje? Tu fala em relação às marcas, né, Sai? Não a outros influenciadores. Isso. A marca... Sai, eu sou muito feliz hoje com a quantidade de marca nacional que a gente tem hoje, com o investimento que as marcas estão fazendo hoje nos produtos. Quando eu comecei lá no início, não era nada, 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 nada parecido como é hoje. A gente tinha lá uma, duas marcas. Duas grandes marcas pioneiras e nem assim eram de tanta qualidade quanto tem hoje. É! E não tinha uma variedade de cores, de opções, de produtos. Então, eu sou muito feliz. Eu sempre, desde o início, desde que eu comecei, eu acho que até fiquei mais conhecida por trazer muito produto nacional, né? Falar muito de produto nacional. Eu sou muito orgulhosa hoje das marcas que a gente tem. A Bruna Tavares, por exemplo, é um exemplo. E eu... Nossa! Quando eu vi que a Bruna começou a lançar aquela variedade de produtos diferentes e variedade de base, por exemplo, com cores, muitas cores para maquiadores, eu fiquei muito feliz. E eu sempre bato na tecla de que a gente tem muito produto bom, a gente tem, sim, qualidade aqui, né? Até muito mais do que produtos importados, porque eu falo que o produto nacional aqui, a marca, ela pensa na brasileira, né? Na pele da brasileira. E importado não, porque são climas diferentes. Então, eu sempre falei, sou muito, 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 muito feliz com o que a gente tem hoje. Feliz com o que... Quando aparece marca nova no mercado, quando a marca entende a importância, né? Que a maquiagem... O que a maquiagem representa hoje e investe nisso, eu sou agradecida, sabe? Sás Marta. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui para você. Ai, que tudo. Olha só. Gabi, eu tenho 28 anos, amo demais o mundo da maquiagem. É muito tarde para ser uma profissional? Lógico que não. Bom, eu tenho 29 anos, né? Nossa, sim, sabe? Fazer meus 30 já. Eu estou nos 30, desde os 25. Mas é óbvio que não. Nunca é tarde. Ainda mais se é uma coisa que tu gosta, né? Eu acho que vai fundo. Às vezes a gente precisa só de alguém que fale assim, não, vai. Se está precisando dessa pessoa, meu amor, vai fundo, porque não é tarde, não. Tem sempre espaço para todo mundo aqui. Olha aqui. Gabi, como eu posso atrair mais o público? Porque eu posto e as pessoas não comentam. Tá. Bom. Até aqui, ó. Agora a gente pode... Eu posso até começar a falar com o que eu anotei, sabe? Vamos embora. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente criar um... Eu falei antes. Criar um conteúdo relevante. Não postar só por postar, né? Postar alguma coisa que realmente traga informação. Uma coisa, sabe, que eu vejo que me aproxima muito de outras pessoas, porque a gente fala aqui no Instagram com pessoas, né? Não é só a gente... Vê só as fotinhos ali, mas a gente tem que lembrar que cada uma daquelas pessoas são um ser humano também. Eu acho muito importante a gente compartilhar essas experiências nossas, sabe? Tanto positivas quanto negativas. Eu vi que quando eu comecei a falar de muita coisa que eu passei ruim na profissão maquiadora, as pessoas... Nossa, isso aconteceu comigo também? Isso começou a gerar um vínculo, sabe? Quando eu comecei a mostrar mais o meu rosto, mostrar muito por trás os bastidores. As pessoas gostam de ver bastidores. Então, eu comecei a falar como era, que eu funcionava um curso, ou quando eu estava maquiando. Uma coisa, sabe, que eu acho que uma vez me perguntaram, isso me doeu muito também, sabe? Tu te seguiria? Se tu entrasse no teu Instagram hoje, olhasse ali o teu conteúdo que tu tá passando, tu te seguiria? Sabe, doeu tanto em mim aquilo. Porque eu entrei no meu Instagram, eu pensei, será que eu me seguiria? Sabe, eu acho que eu não seguiria. E aí, eu comecei a ver o quão importante era aquele conteúdo que eu tava passando. Nossa, isso é muito poderoso. Isso todo mundo que tá aqui pode fazer hoje ainda no seu Instagram. Olhar pro seu Instagram e perguntar, você se seguiria? Eu falo muito isso sobre cliente, né? Você seria cliente da sua marca? Você compraria seu produto? Sá, aquilo foi em mim, assim, eu falei, não tiro. E eu pensei, não, agora eu vou começar a organizar mais. Porque eu vou postar, criar realmente conteúdo relevante. Eu olhei o meu perfil, sabe? E eu descobri que uma coisa não tinha na época. Ver ou um telefone, sabe? Ou um e-mail ali, um site que a pessoa pudesse me encontrar. Então, eu acho muito importante a biografia. A gente tem que usar a biografia, né? Pra dizer. Esse Instagram, ele me representa? Eu sigo ele? Ele me representa? Eu passo quem eu sou? Realmente, eu passo só o que eu quero passar? Hoje, eu trabalho, né? Administrando o curso, como eu falei. E aí, uma coisa que tem muita dificuldade, saem modelos. Não, isso serve pra maquiadores e pra empresa também. Mas eu entrava no Instagram e a pessoa não falava de onde ela era. E eu falei, gente, como que essa pessoa... Eu preciso contratar essa modelo, mas como é que eu vou saber de onde que ela é se não tá escrito ali, não tem nada marcado? Aí eu pensei, hum, no meu Instagram eu também não digo de onde eu sou. Então, eu preciso colocar isso. E eu fui descobrindo. Eu acho que a primeira coisa da tua apresentação, tu ter um perfil direitinho, organizado, que mostra, ele fala de onde tu é, teu e-mail, teu telefone, ou teu endereço do teu estabelecimento, enfim. Outra coisa que eu acho muito importante são os destaques também. A gente tem que usar esse destaque a nosso favor, né? Pra gerar algum conteúdo, pra marca apresentar os seus produtos, falar ali de algum produto que é super bomba, mostrar como usar esse produto, também. Eu acho importante. Eu acho também, Sá, que, claro, muita gente quer só o glamour, né? Daquele lá, que quero crescer, quero crescer. Mas a gente tem que lembrar que antes do crescer a gente tem que trabalhar e realmente disponibilizar algo que gere esse engajamento com as pessoas. Porque as pessoas não vão se engajar por nada, né, Gabi? Precisa ter um motivo. Pra elas estarem ali te seguindo. Precisa ter um motivo pra elas estarem ali te acompanhando. Elas não vão ficar, né? Sá, sabe uma coisa que me agonia? Foto que não tem legenda. Que às vezes bota um emoji. Morro. Morro, Sá, por dentro. Morro. Gente, a gente precisa conversar com as pessoas. Eu sempre dou um jeitinho de falar o que eu quero passar, passar o que eu quero falar, e deixar, fazer uma pergunta, fazer com que elas respondam ali, sabe? Eu... Rede social é comunicação, né, Gabi? Uhum. E isso... Tem outra pergunta muito boa aqui, Gabi. Ai, eu vou te falar. É porque eu conheço. Tem mais uma pergunta muito boa. Gabi, quando você acredita que foi o seu ponto de alavancagem? Se teve ou não? Teve. Foi... Meu Deus, eu sou péssima com data, Sá. Eu acho que faz... Não, não importa a data, mas o que aconteceu? Uhum. Foi, inclusive, um momento muito maritante da minha vida, que foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava. Porque eu pensei assim, né, Sá? A gente... Pra gente crescer, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. A gente não pode fazer sempre o mesmo. Porque se a gente faz o mesmo, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, assim, eu pensei. Eu preciso sair de onde eu trabalho agora pra me dedicar ao que eu faço. Se eu não fizer isso agora, eu vou continuar assim no mesmo lugar. Então, acho que faz uns cinco anos, mais ou menos, que foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava pra me dedicar às redes sociais. E foi ali, Sá, que eu fiz assim, ó. No mesmo momento. Porque você fez mais coisas, né? Você produziu mais conteúdo, você postou mais, você pesquisou mais, você deu mais atenção pras pessoas, você se dedicou mais. Eu falo muito assim, Gabi, onde você coloca energia, cresce. Não adianta nada você querer ter o resultado do colega. Se o colega trabalha oito horas por dia, você trabalha duas e fica o resto no Instagram de fofoca. Exatamente, Sá. Então, assim, foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil, porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente pensa naquela estabilidade. Eu tinha meu plano de saúde, tinha o décimo terceiro. Então, eu pensava assim, meu Deus, será? Será que vai dar certo isso? E eu pensei, não. É o que eu gosto, é o que eu amo. Eu tô vendo que tá... Que tá crescendo. 10 a 0 aqui com o José, desculpa. Imagina, eu tô amando ver ele. E aí, eu pensei, bom, eu vou dar esse tiro. Vamos ver se eu acho que Deus quiser. E graças a Deus deu certo, sabe? Deu muito certo. Era o que eu precisava pra conseguir focar no meu trabalho que eu faço hoje. Porque, de fato, né, Gabi? Onde a gente coloca energia, cresce. Se a gente fica dando desculpa, se a gente fica enrolando, se a gente não produz, não vai crescer. Não vai acontecer. Não vai fazer o que você espera, né? É simples assim. É, sabe? Então, foi a partir dali que foi o meu boom, sabe? Graças a Deus, não me arrependi. Nossa! Me arrependeria... Eu acho que se eu não tivesse tido coragem de sair da empresa, que era uma empresa que eu gostava muito, uma empresa de pessoas muito queridas por mim. E aí, saí, cresci. Ô, Gabi, e qual conselho você dá pra quem não tá tendo coragem? Quem tá bloqueado com toda essa pandemia, que tá aí perdido, que não sabe o que fazer, que não achou ainda o seu caminho, que não sabe como agir, como dar o próximo passo. Qual conselho você dá? Tá, eu escutei uma coisa uma vez, que eu levo pra mim sempre, assim, ó. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque só assim tu vai saber, né? Se vai dar certo ou não. Porque lá no início também, eu vi assim, ó. Muita gente falando pra mim, tá, mas assim, tu é só maquiadora, sabe? Tu faz mais o quê? E aí, aquilo me deixava, me dava aquele medinho. E eu pensei, gente, isso me dá... Acaba me botando muito pra baixo, me dando muito medo. Só que se eu não for com medo mesmo, não tem como eu saber se vai dar certo ou não. Então, a gente tem que começar. Muita gente me pergunta, Gabi, tem vergonha de gravar stories? Tudo bem, é normal. Mas vai com medo mesmo, vai com vergonha. Assim mesmo. E pra quem trabalha com produto, Gabi, você pode começar a gravar os stories sem mostrar o seu rosto. Você pode começar mostrando a sua mão, você pode começar mostrando o produto na mesa, mostrando os detalhes da mesa. Pra tudo tem maneira. Até por foto, né? Eu sempre falo, começa com foto, depois começa mostrando alguma coisa. Mais pra frente, quando tu tiver mais acostumado, tu te mostra. Ai, Sá, eu não aguento essa cara, Sá. Estou preocupado. Eu vou ser um menino. Olha o que eu tinha, eu abri as minhas bochechas, que coisa mais gostosa. E Sá, criar metas também, sabe? Tipo assim, eu tenho vergonha agora. Mas eu quero conseguir gravar uma história. Então, eu vou começar assim. E tal dia... Trapa. Eu acho muito importante, Sá, a marca... Eu não sei o que tu acha, inclusive eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Mas eu acho muito importante a marca dar uma cara, dar um rosto, né? Pra esse Instagram. Sim, e no começo pode ser o próprio empreendedor. Eu vivi uma fase assim, tá? No começo eu aparecia, gerando conteúdo. Aí, com o tempo, eu tive novos projetos, novas coisas. Eu contratei pessoas pra que essas pessoas apareçam e sejam a cara da marca. Claro! E qual a experiência que eu tive? Quando eu contratei pessoas, hoje são três que fazem isso, porque conecta com muito mais gente do que quando eu era sozinha. Porque aí eu tenho perfis diferentes. Gabi, a gente tá caminhando pro final. Até coça, né? A gente tá caminhando pro final. Já tem uma hora que a gente tá falando, passou assim, ó, voando. Que massa! Ô, Gabi, qual o último recado você dá pra todo mundo que tá aqui nessa live, que acompanhou a gente, que aprendeu muita coisa com você? E, assim, o que você fala pra os empreendedores, pras pessoas que querem ser maquiadoras, pras pessoas que querem empreender de alguma maneira usando a internet? Uhum. Sá, eu acho que uma coisa muito importante também que eu ainda não falei é sobre criar um conteúdo autoral, sabe? Eu acho, principalmente pra marca, é muito legal. Quando eu tenho uma empresa e eu uso já um material que já existe, é muito legal. Mas eu criar, em geral, meu próprio conteúdo, é mais importante ainda. mostrar a tua forma de usar. Além disso... Ai, desculpa. Peraí. É minhas gambiarra aqui? Eu adorei essa luz aí atrás, já quero saber. Você viu, meu bastão de LED. Mas, então, criar esse conteúdo autoral, ter essa consistência de você postar todos os dias, né? E não esperar que tenha algo em troca, assim, já de cara. Tem muitos seguidores, muita coisa de cara, isso leva um tempo. Mas a gente tem prazer, tem que ter consistência. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não quero, mãe. Eu quero ficar na live. Ai, pacotinho. 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 Ai, meu Deus. Ai, que legal. Conversar, sabe? Conversar com o seu público, eu acho extremamente importante. Fazer tudo, assim, de coração, com amor. Mas é muito engraçado, sabe? Porque às vezes eu tô respondendo um comentário e a pessoa comenta, me perguntando alguma coisa, eu respondo e ela fica surpresa. Eu nunca imaginei que tu fosse me responder, sabe? Porque as pessoas estão tão acostumadas com essa distância, né? Tem muito influenciador que não tem esse cuidado. Eu falo muito que pessoas compram de pessoas. Redes sociais são feitas de pessoas. As pessoas querem interagir, as pessoas querem se conectar, as pessoas querem respostas, né? E às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas o que você faz, quando você faz da melhor maneira que você pode fazer, você tem resultado. É, e se dedicar, né, Sá? Eu acho que dedicação, tudo que a gente quer que cresça, a gente tem que dedicar um tempo, dar amor praquilo, que cresce ao natural. Não, e a gente só cresce. Meu Deus, quer ser uma influenciadora com muitos mils e não trabalhar pra isso é difícil, mas é muito gratificante hoje. Tudo que eu já conquistei, todas as marcas e toda a confiança que eu tenho de todo mundo que me segue. Maravilha. Gabi, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada mesmo, de coração. Olha, você foi incrível em ter aceitado. Sábado, a gente aqui, feliz da vida, é muito orgulho pra mim ter uma amiga como você, que eu acompanhei todo o crescimento, evolução. e literalmente deve ter uns nove, oito, nove anos aí que a gente se conhece que você tá nessa jornada. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Também te acompanho sempre e tamo junto. Obrigada, tá? Desculpa o chorinho do José. Bem capaz. E eu tô sempre falando de ti, sempre te indicando muito, muito dos meus workshops também, que eu falo um pouco sobre, né? Como divulgar, assim, o trabalho nas redes sociais, falo... E eu falo de ti sempre, sempre, sempre. Eu vou continuar falando com muito orgulho. Muito obrigada. Eu também tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Eu tenho certeza que agregou muito pras pessoas, que as pessoas aprenderam mesmo. Gabi, se você tem alguma marca, alguma coisa... A Gabi... Não tem nenhuma marca, né? Assinada por você. Não, ainda não. Ainda não. Mas muito bem. De maquiagem, não. Mas eu sei que vem projeto bom por aí. Tem, tem muita coisa. Muita coisa. eu vou ouvindo. Olha que legal. Fechou com chave de ouro. Nossa, só comentário legal. Aprendi muito com essa live. Obrigada a vocês. Ai, que lindas! Então postam lá. Coloca pra mim, por favor, a frase que mais marcou vocês que eu vou repostar. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. E tudo que estão falando é que é verdade, que a Gabi é cativante, que live top, que humildade, que serenidade. Nossa, muito massa. Um beijo, Gá. Tudo de bom pra você. Um beijo, tá? Muito obrigada. Beijo, titia. Tchau, tchau, meu amor. Você é muito linda. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri